Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tudo certinho? Tenho certeza que sim, depois do jogo de ontem, depois da classificação de ontem, o Atlético está nas quartas de final da Copa Sul-Americana, continua vivo em quatro competições. Acho que foi uma atuação muito significativa, uma atuação muito imponente, uma atuação para esquecer o que aconteceu no Ceará e realmente deixar claro o seguinte fato. Esse time, no melhor cenário possível, vai competir e competir sim por algo muito grande na temporada. E outra, numa semana que não tem três viagens completamente loucas, Colômbia, Ceará, e botam o jogador em condição desumana, que é o que acontece quando você bota um jogador para viajar 4, 5, 6 mil quilômetros, Cara, o Atlético joga, joga bem, desempenha, tem seus principais protagonistas, sendo grandes referências não só do Atlético, mas principais jogadores da competição. E a gente vai falar muito disso, a gente vai embarcar nessa vitória contra o América, mas antes eu preciso falar dos meus patrocinadores. Está todo mundo aqui embaixo, está todo mundo na descrição do vídeo, e eu vou fazer antes o pedido para vocês. Por favor, se inscrevam nas redes sociais dos meus patrocinadores. Eles me patrocinam para vocês irem lá, se inscreverem nas redes sociais deles, contratarem eles. Então, tanto a Evolução Pisos, tanto Wagner Luiz Guimarães, tanto o Instituto Arnubach, são marcas, são negócios, são instituições que acreditaram muito no meu trabalho e eu não tenho como não divulgar o trabalho deles. Então, Evolução Pisos, empresa de pisos, caso você esteja buscando uma reforma, lá de Ponta Grossa, mas até em Curitiba, link do site do Instagram está aqui, YouTube também, só pesquisar Evolução Pisos rapidinho. Instituto Arnubach, Cara, se você está buscando se especializar ainda mais na questão do direito trabalhista ou querer trocar uma ideia, querer conversar com um advogado extremamente gabaritado, advogado do canal que está, como professor, está divulgando conhecimento, está compartilhando conhecimento, Instituto Arnubach. E para terminar, se você estiver buscando uma mudança na sua vida, Wagner Luiz Guimarães, corretor e consultor imobiliário. Beleza, galera? Então, seguinte, gente, teve até uma galera que foi no chat depois falar comigo o seguinte, cara, você estava desconfiando do Atlético contra o América, e eu confesso, estava mesmo. Não é segredo para ninguém, estava desconfiando sim. Acho que as competições de mata-mata são extremamente traiçoeiras. A gente viu um pouquinho mais cedo o Grêmio ser eliminado para a LDU depois de abrir 2x0, tomou um empate e foi eliminado, 2x0 no placar geral. Então, estava, cara, completamente apavorado com o que poderia ser a noite do Atlético. Afinal, a gente conta muito com as Copas. O Atlético deixa claro, desde a semana passada, onde não poupa nas Copas e poupa no Campeonato Brasileiro, que o foco é óbvio. O foco são as Copas. O foco são os campeonatos de tiro mais curto. E não tem como falar que não é um campeonato de tiro curto. Faltam 5 jogos para o bi. Se o Atlético ganhar 5 jogos seguidos, o Atlético é bicampeão sul-americano. Ninguém, nenhum time do futebol brasileiro, conseguiu ser bicampeão sul-americano. Seria um título para coroar a temporada. Seria um título para coroar um trabalho que começou desde a temporada passada com o Paulo Toure. Seria um título para coroar um grupo. Um grupo que tem muitos méritos. Eu acho que o maior desses méritos é acreditar no que vem sendo feito. Por isso que eu faço o convite para você, torcedor. Acredite também. Eu fiz um vídeo na semana passada. Vocês vão realmente desistir desse Atlético? Cara, eu não desistiria. Eu não acho que vale a pena você olhar para um grupo que está fazendo início de temporada. Acho que não é nem mais início de temporada. Fazendo uma metade de temporada tão boa como vem fazendo e desistir por um ou outro resultado ruim em circunstâncias não tão favoráveis. Eu vou estar aqui criando conteúdo, fazendo vídeo, apostando até o final porque eu acho que merece ser levado em consideração tudo o que vem sendo feito. Os jogadores dão credibilidade e o jogador de futebol é um bicho complicado demais de você convencer. Então quando você dá credibilidade ao trabalho, sabe o que acontece? Você pode perder um jogo, você pode perder dois jogos, você pode perder três jogos. Mas como o autor falou na coletiva, você vai continuar trabalhando, você vai continuar buscando uma solução para os problemas que naturalmente vão acontecer na temporada. Pô, tu quer ser filho de milionário? Tu quer ser herdeiro que não tem problema? Que só está ali gastando dinheiro do pai? É Atlético, pô. Clube do povo, hoje está um pouquinho elitizado, mas é clube do povo. Clube que teve que lutar muito para conquistar tudo o que tem hoje. Teve que lutar muito, muito, muito para conquistar tudo o que tem hoje. Sabe? Então, muito crédito para esse grupo que tem um poder de reação gigante. E a gente vai falar desse poder de reação como aconteceu no jogo, mas também como acontece na temporada, depois de resultados não tão agradáveis no campeonato brasileiro. E o jogo contra o Inter é uma boa oportunidade para a gente mudar esse cenário. Jogos extremamente agradáveis e extremamente consideráveis na Copa Sul-Americana. Vitória já tinha sido legal, já tinha sido uma boa partida na Colômbia. No Brasil foi melhor ainda, goleada 4-1. Agora vamos falar das atuações para definir quem foi o destaque do jogo. Porque existem dois cenários muito complicados para o analista. Existe o cenário que você acaba criticando todo mundo ou elogiando todo mundo. E hoje, graças a Deus, é um dia de elogiar todo mundo. Começando lá de trás, indo para o meio, para a frente e os jogadores que entraram. Sistema defensivo, vamos lá. Acho que o Atlético começou muito bem o jogo, tendo iniciativa, e um pouquinho disso partiu do sistema defensivo. E quando eu falo sistema defensivo, eu não falo só dos quatro jogadores que ficam na frente do Bento. Mas a maneira que o Atlético se comportou ao ponto que era atacado. O Atlético era um time que era atacado. O América, nos 25 primeiros minutos, mesmo com o começo intenso do Atlético, tentou buscar o gol, tentou lutar pela classificação. Mas a capacidade de chegar rápido ao ataque, a capacidade de transicionar da defesa para o ataque, após a roubada de bola, foi um mérito muito grande. Eu acho que era um mérito a partir da característica dos nossos volantes. Cittadini e Christian ajudaram demais nessa questão de levar o time para o ataque. Os laterais também foram muito mais presentes no campo ofensivo. Muito, muito, muito mais presentes no campo ofensivo. E o que acontecia quando os laterais eram mais presentes no campo ofensivo? Eles geraram superioridade no América. Então você voltava a ter os triângulos. Cittadini ia para o lado direito, tabelar com o Nicão e Marcinho. Christian vinha para o lado esquerdo trabalhar com o Nicolas e com o Vitinho. Quase falei o Abner. O Terence encostava no lado esquerdo a muito momento. Então você tinha diálogo o tempo todo. Você tinha jogadores se encontrando. Você tinha uma, duas, três opções de passe a todo momento. Isso era extremamente importante para a gente ver um Atlético mantendo mais a bola no campo de ataque. Um fator que a gente sabe que o Atlético ainda não tem 100% aprimorado. Óbvio, a tendência é melhorar ao longo da temporada. Mas eu acho que o comportamento do sistema defensivo se comportou bem se defendendo. Acho que o gol não teve culpa do Pedro Henrique. Acho que foi uma disputa ali pela bola. O juiz quis marcar. Acabou marcando. Mas no geral, achei uma partida legal da zaga. Achei os laterais muito bem. Os volantes ajudando nesse sistema defensivo. E a pressão lá em cima também sendo muito bem estabelecida. O Atlético conseguindo sufocar o adversário. Incomodar a saída de bola. Em algum momento, o América até encaixou muito bem. Porque o Atlético sufocava. O Atlético pressionava alto. Não adianta você ter uma pressão em bloco médio. Porque você vai facilitar muito a saída de bola dos caras. E o zagueiro ou o volante que voltar para fazer essa saída. Ele vai ter tempo para pensar. E entender a melhor opção que ele tem. Mas não. O Atlético sufocava. O Atlético recuperou muitas bolas no campo de ataque. Vitinho recuperando muitas bolas. Micão recuperando muitas bolas. Os volantes ajudando muito. O Babi ajudando muito. Sabe? Então, pressão. Recuperar a bola e transicionar rápido. Uma partida segura. Eu acho que foram os pontos a serem destacados da defesa. Agora, falando do ataque. Acho que tem mais elementos, né? A gente já falou da maneira que o Atlético se encontrou. Isso foi um ponto muito importante. O Atlético, que no primeiro tempo, se não fosse uma noite pouco esperada do Matheus Babi. Poderia ter feito 3, 4 gols. E a vantagem teria sido maior ainda. Eu não estou exagerando. Hoje, o Atlético poderia ter aplicado uma goleada histórica contra o América de Cali. Papo de 6, 7, 8 gols. Chances não faltaram. Babi teve chance. Vitinho teve chance. No primeiro minuto, gente. No primeiro minuto. Às vezes, a gente até esquece o que o Vitinho proporcionou. Terence e Nicão sendo super criativos. E os volantes chegando juntos, sabe? E muitas inversões de jogo. Acho que a gente falou isso antes do jogo. É um ponto dessa equipe. Concentra jogadores de um lado. Inverte do outro lado. Sabe? Porque você pega o outro lado desprotegido. E Nicão e Vitinho estão se tornando especialistas nesse quesito. Sabe? Isso gera várias situações. Óbvio, não foi uma grande noite do Matheus Babi. Noites ruins acontecem. Mas acho que ele... Vamos levar em consideração aqui. Sei que a fase do Renato Kaiser não tem que ser tratada como verdade absoluta. Não tem como ser tratada mesmo. A questão é... A partir do momento que ela não é tratada como verdade absoluta. O que eu posso passar pra vocês? Cara... É... O Babi entregou mais numa noite ruim do que o Kaiser vem entregando nas suas noites ruins. Sabe? E o Kaiser vem tendo muitas noites ruins. Então... Uma colher de chá pro Babi. Saiu da área. Ajudou em alguns momentos. Então acho que o Babi merece essa colher de chá. Mas fica muito claro. Quando o Nicão, Vitinho e Terence têm minutos de jogo, têm tempo, eles são muito importantes. Eles são muito significativos. Talvez seja um trio atrás do centroavante um dos melhores do Brasil. Questão de entendimento, de entrosamento. O Terence flutuando, cara, veio em tantos momentos buscar a bola lá atrás. O Nicão extremamente criativo. Um Vitinho agudo a todo tempo, indo pra cima. Não gostei do começo do jogo do Vitinho, mas os dois gols e a atuação foi crescendo. Junto com o jogo, né? O jogo foi evoluindo. O Vitinho foi crescendo. Muito significativo esse fator também. Acho que a gente pode falar agora dos jogadores que entraram. Tivemos entradas interessantes. Finalmente, o banco nos ajudou. E é pra gente lembrar desses momentos também. Não lembrar só dos momentos mais críticos. Quando o banco, às vezes, realmente não ajuda. Gol do Canelo. Luan Patrick. Ó. Cara, o Luan é extremamente elegante. O Luan é extremamente elegante. Eu não entendo a falta de credibilidade que esse moleque tem no Atlético. Não entendo mesmo. Sabe? O Jaderson entrando muito bem. Poderia ter feito um golaço de fora da área também. O Jaderson, uma grata surpresa. Finalizou. Tentou buscar algumas situações. Foi sério. Não inventou. Gostei da entrada do Jaderson. Acho que pode entrar em outros jogos de campeonato brasileiro. O ponto negativo foi realmente a entrada do Kaiser. Contribuindo muito pouco. Mas uma noite pra se lembrar do Atlético. Um time que só metia 1x0. Já goleou Alcas. Já goleou Fluminense. Goléia América de Cali. Mete 3 no Juventude. É um time que vai gostando dessa oportunidade de estar cada vez mais perto do gol. Beleza? Tamo junto é nóis, rapaziada. É um time que vai gostar.